Olha, uma sorveteria no centro de Franca ficou no prejuízo depois que um cliente pagou com uma nota falsa. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e serve de alerta para os comerciantes. Conta aí, Guilherme Gonçalves. Preste atenção nessas imagens de câmeras de segurança. É à tarde quando um homem chega até o caixa de uma sorveteria. Ele acabou de pegar um sorvete junto com um amigo dele e entrega uma nota bem dobrada. É uma nota de R$ 50. Você percebe que a funcionária do caixa ainda percebe aí que a nota é diferente. Ela tenta passar a caneta, ver se consegue identificar se é falso ou não. Mas ela devolve o troco para esse cliente que vai embora e foge com um amigo pelo calçadão na área central de Franca. Agora a gente mostra a nota de R$ 50 que ele deixou nesse comércio. Ela tem uma textura diferente, o papel é mais fino e a impressão dela é mais escura. E agora comparando com essa outra nota de R$ 10,00, que também é daquele modelo antigo, com uma caneta com luz ultravioleta, a gente consegue perceber que em alguns pontos a marca d'água se destaca. Agora perceba nessa nota de R$ 20,00, das mais novas. O destaque aí da marca d'água é inclusive maior. Agora na nota de R$ 50,00, a gente passa a caneta na nota inteira e não conseguimos perceber aí nenhum ponto de luminosidade da marca d'água que reflete aí para mostrar a originalidade da nota. Eu estou aqui com o Luiz Fernando, ele que é gerente dessa sorveteria. Luiz, como é que vocês identificaram que essa nota era falsa? Então, eu cheguei, a funcionária me mostrou e com a canetinha mesmo eu vi que não tinha marca d'água, nada e o papel muito escuro eu já percebi que era uma nota falsa. E aí vocês passaram essa caneta também, nós não vamos passar ela do lado que escreve, porque você ainda vai levar para a polícia, senão vai danificar a nota, mas em vários pontos ela não apresenta nenhuma luminosidade igual às outras notas, né? Não, não mostra nem, não mostra nada, nada que é uma nota verdadeira, nada, nada. E ele fez uma compra de quanto aqui? Ele fez uma compra de R$ 16,00, né? E ele voltou R$ 1,00 e voltou R$ 35,00 para ele de troco. E aqui você percebe no vídeo que ele inclusive dobrou bem a nota, né? Ele dobrou bem a nota, dobrou bem. E se ele fez com intenção, se ele não fez sem a intenção, se ele tiver vendo esse vídeo, ele vai voltar e devolver o troco. Você ficou no prejuízo, né? Ficamos no prejuízo. Agora você vai registrar um boletim de ocorrência? Sim, vou registrar o boletim de ocorrência e deixar a polícia investigar, né? Agora, isso tem acontecido com frequência aqui no centro? Você já passou por isso outras vezes ou não? Sim, já passamos mais final de ano, né? Que sempre alguém coloca uma nota falsa, final de ano é mais difícil de identificar. Mas aqui no centro está acontecendo direto, o pessoal está colocando nos grupos aí que o pessoal está passando nota de R$ 200,00, de R$ 50,00. Ele está passando muito aqui no centro. Fico alerta aí para o pessoal do comércio também. Bom, você já disse que espera que o rapaz assista a reportagem, que volta aqui e devolva o troco. Às vezes ele nem sabe que passou uma nota falsa. Mas você, como comerciante, gerente aqui, como é que você se sente em passar por uma situação como essa? A gente fica impotente. Fica impotente. Porque eu até fui atrás para ver se encontrava ali embaixo, porque eu tinha falado que ele tinha descido ali para o lado do terminal. Mas a gente fica impotente, porque às vezes até é ruim chegar em umas pessoas dessas. A gente não sabe o que a gente vai vir, né? Mas a gente fica numa situação difícil, muito difícil. Obrigado pela entrevista. Tá bom. Fica o alerta aos comerciantes, a todo mundo, para verificar aí as notas que recebe, né? E evitar receber e passar notas falsas. Aí tem algumas maneiras de identificar, como esse que nós mostramos hoje aqui com essa caneta que destaca a marca d'água. Com imagens de Sérgio Leite, Guilherme Gonçalves de Franca, para o Balanço Geral. Olha, e depois que o cara descobriu que o Balanço Geral ia mostrar a reportagem, eu recebi informação agora há pouco que ele voltou na sorveteria e pagou o que estava devendo, né? E a nota, claro, foi encaminhada para a polícia. Então fica o alerta para os comerciantes em geral.